O presidente Dilma Rousseff lança em São Paulo o plano Brasil sem miséria para a região sudeste. Ao lado dos governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, Dilma chamou o evento de pacto republicano por unir governo e oposição. Durante o evento, a presidente disse que o Brasil está fazendo a faxina da miséria. Na região mais rica do Brasil, um pacto para reduzir a miséria. Projeto nacional acima do interesse dos partidos, disse a presidente Dilma ao se dirigir a um dos convidados. O grande pacto republicano e partidário que estamos firmando, hoje é um pacto capaz de transformar a realidade social que vivemos. Por isso, queria também agradecer a presença do senhor, presidente Renan Henrique, por este projeto. Diante de ministros e prefeitos, os governadores do sudeste firmaram o compromisso de atuar em conjunto com o governo federal para combater a pobreza. A região tem 2 milhões e 700 mil brasileiros em situação de miséria, que sobrevivem com menos de 70 reais por mês. A maior parte mora nas periferias das grandes cidades. São mais de um milhão de pessoas só no estado de São Paulo. Vamos conseguir superar a extrema pobreza até 2014, essa é a meta da presidenta. E por todas as adesões que temos observado, dos governadores, dos prefeitos, dos empresários, que cada vez estão também aderindo e tomando outras iniciativas, mostra que provavelmente nós conseguiremos não só atingir a meta das regiões do país, atingi-la antes de 2014. O pacto firmado hoje inclui a iniciativa privada. Por meio da Associação Brasileira, os supermercados se comprometem em comprar produtos agrícolas de cooperativas familiares. E as concessionárias de energia elétrica vão ajudar os governos a identificar as famílias que ainda não estão inscritas nos programas de transferência de renda. O governo de São Paulo vai complementar com dinheiro próprio a renda do Bolsa Família, de forma que no estado o valor mínimo do benefício seja de R$ 70,00 por pessoa. Parceria semelhante já existe no Rio de Janeiro. A intenção é a de beneficiar 300 mil famílias, primeiro as que vivem em cidades com menor índice de desenvolvimento humano. O governador Geraldo Alckmin mostrou o cartão que vai unificar os programas Bolsa Família e Renda Cidadã. Pela primeira vez, o governo paulista dos tucanos se une à administração federal do PT para combater a pobreza. Identifico aqui um marco. Ultrapassamos um período de disputas para unir esforços em prol dos que mais precisam no Brasil. Senhora Presidenta. No discurso, Dilma citou o que chamou de herança bendita do governo Lula, ao se referir aos 40 milhões de brasileiros que chegaram à classe média. No final, usou um termo que ficou famoso no noticiário para designar as demissões nos ministérios motivadas por denúncias de corrupção. É o Brasil inteiro fazendo de fato, como usa a imprensa, a verdadeira faxina que esse país tem de fazer, a faxina contra a miséria. Obrigada. 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 Obrigada.